Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho do Lima City P.A. pela nossa alegria! Por que você fala isso, Lima? Porque tem uns aqui que não gostam do Lima, né? Então, foda-se eles! Então, vamos aí, vamos subir a Serra da 277! Tudo é cautelar e cuidado! Se tiver chovendo, foda-se eu a subida! Vamos lá! 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS LÁ A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, a visibilidade zero Vamos dar as luzinhas do FOCUS DO FOCUS NÃO FUSION Fuzion! Fuzion! Basta, velho que friagem Isso aqui você tem que andar Névoa assim, garoninha Você não pode andar não Se for que andar, tem que andar com umas duas busas por baixo Você é louco Toma do cu, véi